E vocês fazem vídeo de moda também? O que você vê que os principais erros que o homem tem na hora de se vestir? Puta, hoje? É porque moda é muito relativa, então o que é moda pra vocês talvez não seja a mesma moda pra mim. Então eu gosto mais de streetwear, talvez vocês gostem de uma coisa um pouco mais arrumada, um casual mais formal, uma coisa mais arrumadinha. É, meu estilo mudou um pouco de dois anos pra cá, então eu gostava bastante também do streetwear e aí eu, tipo, hoje só uso praticamente roupa de uma cor só, tênis básico. Muda muito, então talvez um cara que se vista social talvez não se identifique tanto quanto que eu visto. Então eu acho que hoje o erro do cara na hora de se vestir muito vai ser de não entender um pouco qual que é o estilo dele, o que reflete a personalidade dele, porque o estilo é um reflexo da personalidade, é um reflexo do trabalho, é um reflexo da imagem pessoal que ele quer passar. Então o que ele quer passar e transmitir com a imagem dele tá no estilo dele. Então talvez o cara não entenda, não tenha essa percepção, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto muito forte, é o cara também não entender uma questão de, eu vou falar que talvez seja mais difícil assim, mas é uma questão de caimento. A gente compra muito roupa, a gente não entende roupa. Então a gente compra uma camiseta. A gente fala isso, né? Comprar o quê? Uma camiseta. Beleza. São outros tipos de camisetas, né? Muitos. Outros tipos de caimento, calçadinhas. Calçadinhas básicas, né? Calçadinhas básicas. Todo mundo sabe qual calçadinhas básicas. É, tem o cara que pode tá usando aquela skinny coladona e aquele que tá usando uma mais reta, né? Super skinny, skinny, straight. E aí tem a oversized, aí tem a... Então aqui é boca de sino, aí tem a que é mais assim, aí tem a que é destroyed, tem a que não é destroyed. Então só isso já muda o seu guarda-roupa. Então entender as peças de roupa que tá comprando é muito importante. E outro erro que é, mano, fundamental pros caras pararem de fazer assim, é uma cagada. É você comprar peça pela peça. Então qual que é a complexidade de você comprar uma peça de roupa hoje? Pô, mano, eu comprei uma camiseta. Essa camiseta é incrível. Linda. Maravilhosa. Mas essa camiseta não combina com nada do meu guarda-roupa. Então puta, vou ter que comprar uma calça pra essa camiseta. Porque senão não tem com quem eu usar. E fudeu, porque essa camiseta só dá pra usar com essa calça. Então se essa calça tá lavando, essa camiseta eu não tô usando. Ou se eu tô usando essa calça, aí pô, tô sem a camiseta. Então essa camiseta fica muito mais tempo parada do que essa calça fica parada. Então o cara acaba tendo ou muita coisa e pouco uso, ou às vezes o cara tem pouca coisa e pouco uso. Acaba usando às vezes cinco, seis, mesma peça de roupa do armário dele. As mesmas três, quatro calças. As mesmas cinco, seis camisetas. E muita coisa parada dentro da gaveta dele. Então qual que é uma pegada que funciona? Você pensar sempre qual que é o máximo de combinações que aquela peça que você vai comprar vai ter dentro do seu guarda-roupa. Então vamos, puta, essa camiseta, esse casaco, essa camisa, esse terno, esse costume. Eu vou conseguir fazer X combinações com ela? Vou. Beleza, então ela é uma compra boa. Não vou, é uma compra ruim. Pô, esse tênis eu vou enfiar em dois, três, quatro, cinco, seis usuais? Não, puta, eu comprei um tênis aqui que ele é laranja, vermelho, roxo e verde. Vai ser muito difícil comprar no meu visual e eu só tenho um com outro tênis. Talvez você não tenha que comprar esse tênis agora. Talvez você precisa comprar uma outra coisa básica pra você pensar em mais combinações pra você poder fazer. É muito mais de ao invés de você olhar pra uma única peça, olhar pro teu guarda-roupa no geral. O que vai combinar é o que não vai, né? É, as pessoas não olham pro todo. E o principal que eu falo também é que uma peça que você comprou, mesmo que seja barata e usou uma vez, isso é uma peça que foi caro. Da mesma forma que uma peça que você comprou e usou, sei lá, 50 vezes e por mais que ela seja mais cara, foi uma peça que te custou mais barato por uso. É, é comprar menos, mas comprar melhor, né? Você pode comprar um bagulho caro, você pode usar muito ele e aquilo deixou de ser caro. O número de uso seu foi diluído, o valor foi diminuído no número de uso e funciona. Então, pô, vou comprar essa parada, mas vou usar tanto ela que vai valer a pena a partir de certo momento. Eu já comprei tênis que foi relativamente barato, mas eu usei 4 vezes e no final das contas ficou caro. Eu já comprei tênis que eu paguei 4 vezes mais e foi barato porque eu usei muito mais, né? Então... É, é um pouco de pensar isso, né? Pensar roupa além da roupa, né? Pensar roupa além da coisa... Ah, daquela uma coisa ali, é pensar no tudo. Em vez de pensar só na parte. Tanto que eu ainda uso esse tênis aí, daqui a pouco tá ficando barato. Qual que é, tipo? Não, vai demorar um pouco mais pra ficar barato isso aqui. É esse aí pra ficar barato, irmão. Gente, esse daí pra ficar barato. E pior, você acredita que esse é o tênis mais confortável que eu já usei na minha vida inteira? É mesmo? É o tênis mais confortável que eu já usei. Eu já usei Easy, eu tenho o Easy 350. Não sei qual que é a tua opinião, se você acha feio ou não. É, o Easy 300... qual que é o nome? 380? Ultra Boost também. Ultra Boost. Eu já usei todo tipo de tênis. Pra mim, esse aqui é o mais confortável que eu já usei na minha vida inteira. Já experimentou o Down? Não. Tem essa... Experimenta um Claudio Nova depois. É uma marca nova de tênis que eles têm um sistema de amortecimento bizarro. Você bota assim, parece que o seu pé tá no puff. Pior que eu compro um tênis desconfortável, mas eu compro porque eu acho bonito. Eu pensei, não, eu vou usar mesmo sem desconfortável. Esse aí é muito desconfortável pra caramba. Não, esse aqui é de boa. Não, eu acho horrível. Eu usei, eu não gostei não. Fiquei com o pé todo doído. Mas faz parte, ele pensa, não, mas eu quero usar esse negócio aqui, vai combinar, vou comprar. É. Teve, pô, já teve tênis, o Balenciaga Triple S. Sei. Eu comprei, puta, tijolo. Nossa, eu canso só de andar com aquele tênis. Ah, não, mas aquele ali é um... É, realmente é... Tipo assim, quando eu tô dirigindo, só de eu relaxar o meu pé, ele já tá acelerando o carro. Não, não dá, não dá. Eu hoje em dia tô preferindo comprar uns bagulho que eu vá usar e que seja confortável. É, acho que eu já tô um ano sem comprar tênis. Esse aqui foi o último tênis que eu comprei. Eu já devo estar um ano sem comprar porque eu agora tô com muitos e eu não uso tanto. Então eu pensei, ah, não, vou parar porque não tá tendo uso, né?